E aí família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Manos, eu sou o Caio e eu espero que vocês estejam bem também e vamos lá, véi. Hoje, venho falar um pouco com vocês sobre o Long. Pra quem não tá ligado, o Long vai lançar agora na sexta-feira, dia 3, tá? Já tem uma demo, né, disponível com os dois primeiros capítulos do jogo. Você pode jogar ali e evoluir. Tem o limite de level e tal. É tudo limitado na demo, né, claro, pra você não ficar farmando ali. E assim fazer com que quando o jogo sair, você não esteja totalmente OP ali pro jogo, tá? Eu joguei o jogo na sexta-feira, a demo dele, tá? E assim, eu tô apaixonado pelo jogo, manos. Porque assim, ele juntou o que o Nioh tem, ele juntou o que Sekiro tem ali, alguns aspectos do Sekiro, tipo, quebra de postura e tal, porque isso tem no jogo, tá? E acabou que o jogo ficou muito gostoso de jogar. É um jogo que eu tava muito hypado já esperando ele há muito tempo, né? Desde quando ele foi anunciado, eu falei, mano, esse jogo aqui vai ser incrível, vai ser insano. Eu preciso jogar ele porque eu sou muito fã de Nioh, né? E jogando ele lá na demo do ano passado, eu pude ver que o combate dele se assemelhava um pouco com o Sekiro, assim, em alguns termos. É meio que uma junção do combate de Sekiro com o de Nioh, sabe? Porque, ah, Caio, mas por quê? Porque por conta da questão de parry, quebra de postura, tudo mais, e isso aí é muito legal. Assim, eu tô muito hypado pelo jogo pra jogar ele na sexta-feira, né? Eu não sei se eu vou receber ainda da Coitec, mas espero que receba. Essa aqui eu vim falar pra vocês um pouco da minha opinião sobre a demo, né? Então, assim, é muito positiva. Eu não tenho o que reclamar do jogo, o que eu vi eu gostei. Ah, Caio, mas e os gráficos? Caras, graficamente, eu não vou falar pra vocês que ele é um jogo de nova geração. Mas também ele é muito mais bonito do que o Nioh foi, tá? Ele tem uma leve evolução do Nioh 1. Nioh 1 não, desculpa, do Nioh 2. O Nioh 1, ele tem um... ele saiu primeiro, o 2 já tem uma qualidade gráfica ali de personalização de personagem também muito maior. A personalização de personagem nesse jogo é bem parecida com a do Nioh 2, tá? Bem parecida. Eu não mexi em todas as coisas que tem lá, porque eu só, geralmente, eu mexo o cabelo, mexo, né, altura, essas coisas. Então, eu não posso dizer pra vocês se tem alguma diferença em alguns aspectos mais complexos da customização dos personagens, tá? Do que o Nioh, em comparação com o Nioh 2, no caso. E assim, manos, o menu é bem parecido. Vocês podem ver que o menu é bem parecido com o do Nioh, caso você já jogou o Nioh, né? Seja um ou dois, ele é bem parecido. Eu achei mais agradável do que o do Nioh, claro, por ser uma evolução, tem que ser, né? E assim, manos, o nível de dificuldade tá bem acentuadinho ali, tá? O primeiro boss eu penei pra matar, foi umas duas horas ali, uma hora ali, eu grindei. Porque assim, no jogo hoje, manos, eu vou fazer um vídeo específico pra falar sobre isso que eu vou falar agora. Mas o jogo hoje, tipo assim, você tem, além do seu nível e da sua armadura e arma, você também tem a sua moral. Ah, mas o que é moral, Caio? Eu vou fazer um vídeo específico explicando como funciona a moral do jogo, tá? Porque eu já entendi como funciona e já dominei ela e tal. Já até, um amigo meu que é streamer também, criador de conteúdo, falei pra ele. Eu falei, ó cara, você farmou, né? Eu falei, não mano, eu só farmei a moral. Porque a moral, ela te beneficia e muito. Mas como assim, Caio? Porque assim, não adianta você ter o gear bom, arma boa, level, força, se o cara vai ter a moral mais alta que a sua. Então, eu vou deixar pra explicar sobre isso lá. Então, eu acho que isso, eu estranhei um pouco no começo, que eu falei, pô, mas eu já fiquei forte, tipo assim, já tô pano e não tô ficando tão mais forte. Só que até você entender isso, você vai ficar com essa mente, assim, sabe? Porque não tá acostumado, é uma mecânica nova que não teve em outro jogo, sabe? E isso é bem legal. E detalhe, quando o cara te mata, por exemplo, esse cara que eu tô enfrentando aqui agora, essa é uma gravação minha da live passada que eu joguei. Se eu morro pra esse cara, automaticamente a moral dele ia subir, a minha ia cair. E quando eu fosse enfrentar ele, eu teria uma dificuldade a mais, sabe? De enfrentar ele. Então, é bem legal esse sistema, eu gostei. As armas, eu não vi todas porque a gente tá na demo, armadura de build a gente não viu nenhuma porque é tudo limitado. As armas que estavam sendo dropadas, armaduras, todos eles que estavam sendo dropados ali dentro da demo, tava limitado. Então, você podia ficar ali matando, 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 matando e você não ia conseguir dropar um item melhor, tá? Então, assim, sobre esses dois capítulos e os bosses que eu enfrentei, além do cenário tá bem bonito e, tipo, pelo menos esse primeiro cenário lembrou muito um cenário, inclusive, do Nioh. Acho que o primeiro cenário do Nioh lembra um pouco. É... assim, eu achei que ficou bem, bem legal. Essa é a palavra, mano. Eu achei... tudo casou, sabe? A ambientação, o combate ali, a trilha sonora do jogo tá muito bonita também, tipo, nessa fase, tipo, é mais sombria, né? Porque é mais escura e isso eu achei muito foda, tá? Eu achei bem legal mesmo. E é isso, cara. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu só quero mostrar pra vocês o quão hypado eu estou porque, tipo assim, esse jogo promete muito, tá? Se você jogou Nioh e você gosta do gênero, esse jogo pra você vai ser um prato cheio, tá? Porque, mano, o jogo tá muito bom. Muito bom mesmo. Combate, dificuldade, ambientação, as magias, os bosses que eu enfrentei também eu achei legal. E, tipo assim, tem os bosses, né, secundários, assim, no mapa ali que você vai passando. E... tudo casa, tudo... Mano, é muito foda. Sério, é só isso que eu falo pra vocês. Então, assim, caras, se vocês estavam pensando em comprar, caso você não tenha jogado a demo, ou caso você tenha interesse em jogar, de comprar o jogo, mas... Ah, eu não curto muito o gênero. Dá uma chance, jogue a demo. Joga a demo, eu te garanto que você vai gostar. Com os inimigos ali padrão, eu achei ele um pouco mais fácil que o Nioh. Pode ser por conta do início do game ali, tá? Eu não sofri muito com eles, não. Agora, com o primeiro boss, penei um pouco, tá? Não vou negar, penei um pouco. Já no segundo mapa ali, eu já... Já consegui me desempenhar muito melhor, porque eu já tava evoluído, tinha melhorado a mecânica de gameplay do jogo, de parry, que igual eu falei, se você jogou Sekiro, você vai lembrar dos parrys ali que quebra a postura dos caras, fazendo você dar um golpe fatal ali, ou semi-fatal nele, caso seja um boss ou um semi-boss. Fechou? Então é isso, manos. Eu espero que ajude esse vídeo aqui, um pouco da conversa que eu tô tendo com vocês, ajude você a decidir se você compra ou não esse jogo, tá? Porque, caras, igual eu falei, eu preciso fazer esse vídeo pra falar um pouco minha experiência e pra depois fazer esse vídeo do moral, porque só se eu dar o vídeo explicando como funciona o sistema de moral no jogo, não ia ficar legal. Então eu precisava trazer esse vídeo pra vocês, tá? Então é isso, manos. A gente se vê no próximo vídeo aqui, nas próximas lives, vou voltar com as lives aqui no YouTube, vou passar a focar só no YouTube, vou passar a criar só conteúdo pro YouTube, tá? Então caso você curta ver lives de jogos, ou seja qualquer gênero aí, aqui você vai encontrar tudo isso, tá? E da melhor qualidade possível que eu posso oferecer, 2K, uma câmera boa, iluminação boa, microfone bom, sempre que eu puder melhorar, vou fazer isso, tá? Então é isso, manos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, o que você espera, o que você acha da demo também, se você vai comprar, se você não vai, se você vai esperar. E lembrando, esse jogo vai estar de graça no Game Pass, no dia 1, na sexta-feira já. E se você tem Xbox e você tem o Game Pass também, caso você mude o seu console Xbox ou o seu PC lá pra Nova Zelândia, você pode fazer isso com o PC também, você vai poder jogar na quinta-feira, acredito eu, tá? Porque todo jogo que sai no Game Pass, geralmente sai um dia antes na Nova Zelândia, você já consegue mudar o seu fuso horário dentro do console e você já joga um dia antes. Então já fica a dica aí pra você, fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui então. Fica com Deus e até mais, manos. Valeu demais, valeu.